E no oferecimento de Bradesco, Rony Gauthier aparece novamente no seu quadro sobre política externa e outros assuntos aqui. Rony, seja muito bem-vindo ao Mosaico. Obrigado, Vitor. Um estudo da Universidade Barilã, em Israel, mostrou que os filhos de sobreviventes do Holocausto estão mais preocupados com a ameaça nuclear iraniana que outros integrantes da população judaica. Eles têm toda a razão de estar preocupados. Provavelmente eles conhecem um pouco da história do mundo naquela época e sabem que a ideia de fazer acordo com um país interessado em agressões e dominação, naquela época a Alemanha nazista e hoje o Irã, costuma terminar mal. Naquela época, Neville Chamberlain, ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, voltou de Munique bradando, agora temos a paz. Azar da Tchecoslováquia, que viu um pedaço do seu território ser engolido pela Alemanha. Em seguida, nós tivemos o começo da Segunda Guerra com a invasão da Polônia. Agora, a dupla de trapalhões se chama Barack Obama e John Kerry. Um quer entrar para a história como um estadista que lutou pela paz. O outro provavelmente quer ficar na foto bonito também, já que trabalhar ele não precisa, porque a sua mulher é a herdeira do Katschup Heinz. De qualquer maneira, a conta já ficou para Israel. Se o Irã decidir não cumprir o tal acordo, como fez nos últimos dez anos, Israel que se vire. Aliás, hoje no noticiário, aparece a notícia de que a Rússia vai fornecer um sistema de mísseis de longo alcance para o Irã. É ou não é consequência desse acordo que literalmente joga Israel debaixo do ônibus? E, para terminar, obrigado, Papa Francisco, por dizer as coisas como elas realmente são. O Papa lembrou, esses dias, que a Turquia massacrou um milhão de armênios no começo do século XX. A Turquia ficou indignada. Segundo o Sr. Erdogan, presidente populista e mau caráter, matar um milhão de pessoas não é genocídio. Fique conosco. Vamos conversar agora com o Rabino Michel, que tem coisas interessantes para falar sobre o Yom HaShoah.